É isso aí pessoal, domingo 5 de julho de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Temos aqui um trecho pronto das obras do VLT, por onde já estão passando os testes, os veículos em teste. E olha, estou aqui pertinho do túnel que passa sob o morro do José Menino. É um túnel de 100 metros, um trecho. Este túnel aqui originalmente era da estrada de ferro Sorocabana, que na verdade tinha apenas uma linha, e eles tiveram que fazer uma adaptação para o VLT, aumentando o túnel, duplicando as linhas, então tiveram que alargar o túnel da antiga estrada de ferro Sorocabana. Vamos ver se a gente consegue ver, aqui está escuro, está tudo apagado, mas a gente aqui já consegue ver do outro lado. Olha lá, eu vou puxar um zoom aqui, vamos ver se a gente consegue puxar um zoom bem legal aqui. Olha lá, a estação Nossa Senhora de Lourdes, já em Santos. Na verdade aqui já é Santos, já estamos em Santos, mas é na divisa aqui com São Vicente. Olha a estação, lá do outro lado. Então o VLT logo logo já vai começar a fazer os testes, atravessando este túnel e chegando até a estação Pinheiro Machado, que fica ali junto ao Canal 1, aumentando então o percurso das viagens em teste. Por quê? Agora já temos quatro VLTs, chegou o A004, que é o Veículo de Fabricação Nacional, e eles vão começar a fazer as viagens em teste. Já estão sendo feitas as viagens dentro da cidade de São Vicente. E agora estão fazendo aí as viagens, vai poder ser feita a viagem atravessando o túnel e chegando até o Canal 1. Então hoje é domingo, tudo muito tranquilo. Olha só, dá para ouvir aqui os sons da natureza, do morro, a vegetação. E o túnel aqui, que antes servia a Sorocabana, hoje atende o VLT, só que numa versão mais alargada do túnel, para poder comportar as duas vias. É isso aí pessoal, mostrando um pouquinho do VLT, das obras do VLT. Lembrando que a gente vai ter 22 VLTs ao todo, sendo que a parte em Santos, ainda falta bastante coisa a ser feita. Inclusive a garagem, o pátio de manobras, onde ficarão os 22 VLTs. Mas, estamos chegando, né? Aos pouquinhos o VLT vai avançando, conquistando novos caminhos. Valeu? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.